Rota do Mel na manhã de hoje. E aí, Luiz, como foi? Quais são as informações que você tem para o ouvinte do Jornal Seara? O evento aconteceu na Escola Prostanalizante de Nova Russas e marcou aí a presença de alguns prefeitos de nossa região. Além do prefeito de Nova Russa, doutor Rafael Pedrosa, também esteve presente o prefeito de Poeiras Neném do Cazuza, o prefeito Tamboril, Petro Calixto, e representando o governo municipal de Ararendá, o chefe de gabinete, aliás, Brandão, marcou presença por lá. Além dessas autoridades, vários apicultores de nossa região, apicultores de Nova Russa, Ararendá, Tamboril, São Benedito também marcou presença, e vários outros também de Poeiras, vários outros municípios de nossa região. Na ocasião, falamos com o secretário de Agricultura de Nova Russa, o Sérgio Brito, onde ele falou a respeito aí dessa Rota do Mel, desse evento que ocorreu hoje pela manhã em Nova Russa. Acompanhe. Boa tarde, Luiz de Souza, boa tarde, Luiz Augusto, Zilanda, todos que fazem o Sistema Seara de Comunicação. Luiz, esse é um evento muito importante, principalmente Nova Russas, sediando, né? Você viu aqui, são, na realidade, cinco municípios, que esse Prodeté, com certeza, hoje foi o lançamento, e trará muitas benéficas para os apicultores. E nós entendemos que Nova Russa sendo anfitriã, é como você viu aqui, muita gente, em torno de mais de 200 pessoas, entre apicultores e convidados e prefeitos, secretários, variadores, enfim, todos que se fizeram presentes, o nosso muito obrigado por participarem desse grande evento aqui em Nova Russa. Quais as ações atuais em que a Secretaria de Agricultura de Nova Russa está realizando em relação à apicultura do nosso município? Como você viu, Luiz, aqui a gente é parceiro com eles, a gente deu apoio aqui nesse evento, que para fazer um evento não é fácil, tudo gera despesas, gera, enfim, trabalho, você viu aqui, muito organizado. E a nossa Secretaria, juntamente com a Prefeitura, através do Prefeito Rafael Pedrosa, nós contribuímos muito para que esse evento se tornasse de tão grande importância e muito bem feito, bem organizado. Quais os próximos passos que você, na Secretaria, juntamente com todos que trabalham na apicultura, quais os próximos passos para alavancar cada vez mais a cultura do mel, a produção do mel no município de Nova Russa? A gente fazer um chamamento para que venham mais pessoas praticarem essa profissão, que é muito rentável, é muito bom para o homem do campo, não atrapalha que ele faça outras atividades, crie ovinos, caprinos, bovinos, enfim, é uma atividade extra que compensa muito bem. Segundo os apicultores, é um excelente lucro. De antemão, eu queria aqui agradecer a atuação do Secretário Aldirley de Cultura, que nos ajudou muito nesse evento, queria agradecer e o meu muito obrigado a todos. Também falamos com Claudiana Pontes, irmã da nossa ilustre Zilanda Pontes, também da Joelma Pontes, marcou presença por lá e também foi contemplada com um equipamento lá da apicultura, que teve sorteio de alguns equipamentos por lá e ela foi uma das contempladas. Gravamos com ela, ela deu um pouco de um relato do seu trabalho com a apicultura aqui em nossa região. Acompanhe. Boa tarde, Luiz, tudo bem? É um prazer estar participando, viu? Eu sou Claudiana Pontes, moro em Lagoa de Santo Antônio Ararindá e no mês de março desse ano a gente já começou a trabalhar com a abelha italiana. Mas esse prêmio que eu ganhei hoje foi um grande incentivo também para a abelha jandaíra, porque lá na Aurora dos Luís tem mel de jandaíra, né? Mas detalhes só com a gente mesmo no privado. Porque é muito difícil a gente estar trabalhando com abelhas, principalmente com elas, que é a abelha sem ferrão, né? Devido, Luiz, a tanta coisa que está acontecendo aí no nosso Nordeste, principalmente, né? A gente fala porque a gente trabalha vivo da roça, então tem muita coisa que atrapalha. Esses fogos aí não é nada legal. Então quem tem caixa de abelha espalhada na mata, esse fogo está trazendo bastante problemas, né? Então a gente já até fica pensando nisso, né? Além dos prejuízos financeiros, com os equipamentos que colocam, né? Também os prejuízos natural que podem espantar os animais. Com certeza. Mas você falou no seu pequeno discurso ali que você pediu para os apicultores e para todos preservarem o meio ambiente. Como você pode explicar melhor isso? É muita gente em suas hortaliças, por aí afora, no mundo inteiro, eles querem, para se livrar da praga, eles fazem o uso do agrotóxico, né? Então esse veneno é muito terrível. Vai matar as abelhas, vai matar todo mundo aí, faz mal à própria saúde, né? O ser humano, os animais. Então a gente faz de tudo para preservar o meio ambiente, né? Porque é só assim a gente vai manter isso. Vai manter, no caso aqui da apicultura, vai estar mantendo as abelhas, né? Os apicultores, que isso é o que está saindo muito, assim, em termos de financeiros, de trabalhar com a apicultura, né? A apicultura está se destacando bem aí. Principalmente agora, nesses últimos quatro, cinco anos, né? A gente tem ouvido falar bastante disso. Eu nunca pensei que eu fosse fazer parte da apicultura, assim, sim, né? A agricultura até que a gente, a maioria das pessoas aqui são, mas a apicultura não. Aí desde março a gente está aí trabalhando, né? Eu, há muitas pessoas até que pensam que meu marido é apicultor e eu estou ajudando ele. Não, eu também sou cadastrada, entendeu? Então ele é apicultor, eu sou outro, outra apicultora. Trabalhamos aí junto com um tio meu também, que também é apicultor lá em Aurora, né? Somos três. Para finalizarmos, o que você faz para as suas considerações finais é algo a mais que você queira falar para a população em geral? É isso, gente. A apicultura, a gente pede, né, o respeito da população, as abelhas, para não estar matando as abelhas. Se você aí está na sua casa, de repente aparece aquele enxame de abelha até mesmo na sua casa, não vai colocar veneno, não vai colocar fogo. Chama uma pessoa que você conhece que trabalha com apicultura, eu tenho certeza que eles vão socorrer você, né? Posso dizer assim, que eu, juntamente com meu esposo e meu tio, a gente já fez várias capturas em lares, entendeu? Também resgatamos um enxame, estamos cuidando do enxame no mapeário e a casa lá ficou tranquila, porque a gente tirou as abelhas de lá. Então não precisa matar, não precisa colocar veneno. É isso que a gente pede, né, que as pessoas estejam respeitando essa nossa querida abelhinha, né, que sem ela a gente, daqui uns anos a gente não vai conseguir viver sem ela com o trabalho delas. Então, também naquelas casas que você aí, principalmente mora no interior, que está indo abelhas, né, de manhã, 5, 6 abelhinhas, 10. Eu fico com medo, não, elas não vão ferroar vocês. Nós estamos tendo, Luiz, um grande problema agora, nesse grande verão, com queimadas e muito calor, e falta de flores, falta de folhas, a gente só vê galhos. Lá no meu mapeário era bem verdinho no inverno, agora estão só as galhos secas. Então a gente tem o trabalho de fazer a alimentação dessas abelhas, para que elas não vão embora e não morram também lá, né? A gente pede para não colocar veneno, porque tem pessoas que estão matando as abelhas, né? Enquanto a gente está tendo trabalho de estar comprando todo o material de apoio para a alimentação das abelhas, né? É triste, porque o vizinho está lá matando. Elas não vão lhe ferroar, elas estão indo atrás daquele cheiro gostoso do café da manhã, daquela fruta que está cheirando lá na sua mesa, aquela manga. Elas estão indo atrás de alimento. Elas não vão ferroar, então não matem as abelhas, gente. A gente está pedindo isso, né? Eu acho que em nome de todos os apicultores, né, essa é a minha palavra hoje de manhã. Por fim, falamos com o prefeito, na voz do Dr. Rafael Pedrosa, onde ele falou mais a respeito da Rota do Mel que ocorreu em Nova Russa. Boa tarde, Luiz Souza, boa tarde, Zilanda, boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. Esse aqui foi um marco aqui nessa atividade da apicultura, tanto no nosso município quanto na nossa região, uma parceria desses municípios de Nova Russa, Estamburil, Ipoeiras, Ararendá e São Benedito, junto com instituições fortes como é o Banco do Nordeste, como é o SEBRAE, como é MATES, os sindicatos rurais. E, sem dúvida alguma, a nossa região tem um potencial de produção de mel muito grande. Só para você ter ideia, hoje Nova Russa se produz cerca de 20 toneladas por ano de mel. Grande parte desse mel é para exportação e isso gera uma renda extra para o homem do campo. E essa atividade tem um potencial ainda maior de crescimento. E é isso que essa parceria é objetiva, que cada vez mais o homem do campo tenha uma geração de renda melhor para poder dar uma melhor qualidade de vida às suas famílias. E, sem dúvida alguma, aqui no nosso município e eu como prefeito estarei à disposição para a gente valorizar e cada vez mais crescer essa atividade que tem um grande potencial aqui no nosso município. Quais as informações que você tem a respeito dos próximos passos dessa Rota do Mel aqui para Nova Russa e nossa região, mas principalmente para Nova Russa? As instituições que estão diretamente ligadas, o SEBRAE, o próprio Banco do Nordeste, eles vão organizar reuniões, vão organizar treinamentos, porque, só para você ter uma ideia também, Luiz, para estimular, hoje o produtor não tem noção nem de quanto ele gasta para produzir um quilo do mel. Então, como é que você vai entrar numa atividade se você não tem noção do que você está gastando e se você está tendo algum lucro nisso? Então, tem que ser feito esse trabalho conjunto, melhorar a produtividade de cada colmeia, que tem um potencial, por colmeia, de cerca de 100 quilos de mel e hoje a produção média está entre 10 e 15 quilos, ou seja, tem um potencial também de crescimento muito grande. E isso aí vai, sem dúvida alguma, dessa organização, desses treinamentos, dessa cooperação entre os municípios, o Banco do Nordeste, o SEBRAE, dessas instituições, e, com certeza, vamos alavancar essa atividade, que, sem dúvida alguma, vai dar uma renda extra para o homem do campo. Quero agradecer à Rádio Seara, todo o espaço, dizer que estamos à disposição, vamos continuar nessa luta, trazer sempre procurando sempre benefícios para a nossa população e hoje, sem dúvida alguma, foi um marco que divisou de águas aqui no município de Nova Russas para a produção de mel em Nova Russas. Então, obrigado a todos e estamos à disposição da nossa população. Tá aí, essa foi a nossa matéria a respeito da Rota do Mel que ocorreu hoje em Nova Russas.